As bruxas estão voando e os zumbis espiando cada sombra assustadora na noite de Halloween Quando se trata de doces, os fantasmas são ligeiros, eles não perdem tempo na noite de Halloween Lopes, homens voivando pra lua, órgãos tocando melodias estranhas, monstros rosnando pela rua Não seja corajoso, tenha muito medo Ei, vamos para o parque assustador! Nós temos que ir! Não se preocupe, Gigi, vai ser divertido! Nas profundezas do escuro, os esqueletos tentam acordar do seu sono na noite de Halloween Os seus ossos estralam e as crianças se espalham quando os esqueletos andam na noite de Halloween Lopes, homens voivando pra lua, órgãos tocando melodias estranhas, monstros rosnando pela rua Não seja corajoso, tenha muito medo! O que são eles? Eles são apenas zumbis, Huggy! Apenas zumbis? Ah! Os zumbis tropeçam e saem rolando porque eles têm fome na noite de Halloween Não olhe para trás, senão eles vão te achar porque eles podem te caçar na noite de Halloween Lopes, homens voivando pra lua, órgãos tocando melodias estranhas, monstros rosnando pela rua Não seja corajoso, tenha muito medo! Lopes, homens voivando pra lua, órgãos tocando melodias estranhas, monstros rosnando pela rua Não seja corajoso, tenha muito medo! Lopes, homens voivando pra lua, órgãos tocando melodias estranhas, monstros rosnando pela rua Lopes, homens voivando pra lua, órgãos tocando melodias estranhas, monstros rosnando pela rua